Galera, mais uma coisa muito top pra vocês Hoje, às 21 horas, teremos aqui no canal um torneio de 10 mil gemas Isso mesmo, mais um torneio de 10 mil gemas pra vocês aí em parceria com o canal Cabeça Cards Então não perca, daqui a pouco, hoje, às 21 horas, torneio de 10 mil gemas, moleque! Turn down for what? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje um vídeo muito louco O pessoal do Super Clash, que é aquele grupo do WhatsApp pra galera que doa no canal quando tem lives Montou aí uma ideia muito bacana É o deck do Mortal Kombat Eles me pediram pra batalhar com este deck que é totalmente inspirado no Mortal Kombat Mas como seria isso, Bruno Clash? Bom, vamos saber aí como será isso agora, vendo as cartas que vão estar no deck Bom, vamos lá A primeira carta a ser utilizada é o Raiden, que vai ser representado pelo Mago Elétrico, irmão A segunda carta é o Goro, que vai ser representado pelo Gigante, irmão Terceira carta é o Sub-Zero, que vai ser o nosso Mago de Gelo A quarta carta é o Scorpion, que vai ser no Clash Royale o Mago, mano A quinta carta é a mulher do jogo, é a Kitana, irmão A Kitana vai ser a Valkyrie, irmão No Clash Royale o Jax vai ser representado pelo Corredor pela Semelhança, irmão O Nightwolf vai ser o Lenhador dentro do Clash Royale E a última carta será o Kung Lao, que vai ser representado pelo Executor aí Ao invés de usar o Chapéu, vai usar o Machado pra cortar tudo no Clash Royale Será que vai dar bom? Bom, isso a gente só vai saber na prática jogando Então, bora parar de conversar e vamos batalhar É isso aí, vamos lá É isso aí, galera Já estamos aqui dentro do Clash Royale E vamos aí dar uma olhada O deck tá montado Mago Elétrico, gigante Mago de Gelo Mago Valkyria Corredor Lenhador E Executor São aí as cartas O Raiden O Goro Sub-Zero Scorpion Kitana Jax Nightwolf E o Kung Lao, mano Então, partiu Vamos aí zoar um pouco Brincar um pouco E ver o que vai dar, galera Então, vamos lá Vamos lá Vamos pra batalha aí Então, vamos com tudo, mano Vamos aí batalhar No... Grande desafio Que vai ser aí Uma forma mais justa De poder batalhar Sem que eu pegue um nível 13 E também que eu não pegue um cara mais fraco Também Então, vamos lá Provavelmente aí vai ser tudo igual E a gente vai pra cima Então, vamos lá É isso aí Ele aceitou a batalha Então, vamos lá Grande desafio Eu tô contra o Krav Vamos mandar um carinha de graça aqui pra ele Pra ele ficar com gracinha Cheio de desespero Vamos ver o que vai funcionar Pelo menos, né Bom Gigantinho aqui atrás Vamos lá A ideia é que ele não coloque nada Eu tô com a Valkyria É, não vai colocar nada Colocou, colocou Vamos lá Valkyria do outro lado Meu Deus Chama os dois Boa Beleza Menos mal É, mas vai morrer Mago elétrico Mago elétrico Nossa, vai dar dano Vai dar dano Vai dar dano Um pouquinho Vamos do outro lado Vamos do outro lado já, galera Vamos do outro lado Com o corredor E ver se a gente junta ali Corredor com o gigante, mano Eita Corredor e gigante, mano Lá em cima Ah, boa, mano Olha lá o que aconteceu O lançador vai lançando no gigante Ele empurrou um pouco o corredor Na segunda ele já não pega no corredor E aí a gente levou a primeira torre Da esquerda Lenhador aqui do outro lado Pra poder segurar o mineiro Agora o ideal é colocar um gigante lá em cima Antes do De ele tomar dano Boa Antes de ele tomar dano Tinha que o lenhador tomar dano E foi o que aconteceu Porque aí na hora que ele morrer Vai dar ali Pra dar muito dano com o gigante Em fúria Ai, caraca Valkyria Valkyria, Valkyria, Valkyria Ai Boa Beleza Agora a gente tem que segurar do outro lado Mago elétrico Mago elétrico não Mago de gelo Olha que doideira Mago de gelo Pra poder segurar ali O ímpeto do lançador Pra dar menos bolada lá Bom Estamos na vantagem Mas não podemos vacilar Porque ele tem barba de elite Tem lançador Tem os magos É, vamos ver se a gente consegue Travar ele ali Com o executor Destruir Com a ajuda Da torre da arqueira Bom, agora Ai, caraca Barba de elite do outro lado Vamos ter que segurar Eu ia colocar o gigante Eu ia colocar o gigante lá na frente Do executor Mas não vai dar Vamos de Mago elétrico Mineiro aqui do outro lado Vou deixar o mineiro ignorado Por enquanto Ai, caraca Os dois, mano Nossa, moleque Vai dar muito Bom, vamos lá pra cima Destruir lá em cima Pelo menos Pra gente levar mais uma torre E a gente vê se consegue levar A terceira depois Bom, vamos lá Mago aqui atrás O mago vai destruir aqui A horda de servos Vai Se ele não colocar a mineira Boa, beleza Ele não colocou a mineira No meu mago Vamos lá Lenhador, lenhador, lenhador Lenhador Matar o corredor rápido Pra não deixar destruir Agora se der Nossa, deu contra-taque Vamos de gigante Gigante Gigante, lenhador Mago Vou colocar também O executor Vou ignorar Aquele Aquele mineiro lá embaixo Que não vai dar Ele vai perder Cara Ele colocou o lançador Lá do outro lado Vamos lá Vamos destruir E já era, galera Galera Já era, galera Conseguimos destruir aí O O Crave Conseguimos aí Muito bem Aniquilar o aniversário Com o deck Do Mortal Kombat Moleque Ganhamos aí a primeira E é isso daí, galera Eu quero que vocês façam o seguinte, galera Se vocês curtiram esse tipo de desafio Comenta aqui embaixo Qual o deck Que vocês querem Que eu traga Aqui Da próxima vez Se inspirem em algo E mandem pra mim aí Acho que Fica muito legal essa ideia Essa ideia Partiu lá Do pessoal Do Super Clash Eles mandaram essa ideia Lá no Super Clash E eu trouxe aqui No canal Beleza? Então é isso Muito obrigado Todo mundo lá do Super Clash O Lucas que mandou Todo mundo lá A Vanessa Tex Cara, uma galera total lá O Matheus Que eu conheci ontem Show de bola, irmão Então é isso daí Se inscreve no canal Se você curtiu Deixa o seu like Se você curtiu também E é isso aí Tamo junto Um abraço É nóis Fui Vim dizer que o Feva Que foi até de manhã Só abaixar o som Quando o vizinho charopou Botar até o uísque Na casinha do Saddam E quando a suvi Meu cachorro nem acordou Hoje essa chola Tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente Copo de uísque Na boca Tchau 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 Tchau